Noite deste domingo, mais um acidente de trânsito registrado, gente. Dessa vez ali na estrada da Sobral, um idoso foi atropelado, está aqui já com a perna esquerda em fachada, teve fratura, tem um sangramento ativo ali na cabeça, o estado dele parece ser delicado, por se tratar de um idoso, mais um atropelamento nesse trânsito complicado. O nome da vítima é Antônio Flávio Carneiro, de 63 anos de idade. Segundo informações, ele estava todo arrumadinho, porque ia para uma festa que ia ter no galpão, mas infelizmente acabou sendo atropelado. Vou conversar aqui com a enfermeira e o Cleice, a gente observou ali que parece que o estado dele é meio grave, ele estava com o sacramento na cabeça, já é um idoso, requer mais cuidados. Qual é realmente o estado de saúde dele no momento que vocês entregaram aqui? Positivo, a VTR-07 foi acionada por um atropelamento por moto, ao chegarmos no local nos deparamos com um idoso ao solo. Segundo ele, disse que estava arrumadinho, que nem você disse realmente, ele disse que estava indo para a festa. Apresentando uma fratura em membro inferior esquerdo, na perna esquerda, região de fíbula e tíbia. Apresenta também um corte em região parental na cabeça e um corte também profundo em região de lábio superior, aquele sangramento do lábio superior. Mas assim, o estado dele é estável, apesar da fratura, porque a fratura foi só na perna esquerda, na verdade. O trauma da região parental é um trauma considerado leve. A todo momento ele vê o lúcido orientado, o comunicativo, falou o nome, onde morava. Entendeu? Então assim, o agravante mais é só a fratura de membro inferior. Tá ok, querido. Muito obrigada por aqui as informações do enfermeiro do SAMU. Tadinho, né? Que judiação. Seu Antônio ia dar lá uma remexida no esqueleto para manter-se saudável aí. Eles que gostam, tem essa festa com os idosos que fazem ali naquela região, mas infelizmente ele acabou sendo atropelado. E agora está aqui aos cuidados dos profissionais médicos, profissionais aqui do pronto-socorro. As imagens são de David Shesman, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.